E aí galera, bora pra mais um vídeo E é o seguinte, eu tô aqui no estreito E eu vou começar a envelopar na vida o meu irmão aqui, a fanzinha Aí trouxe o adesivo de lá, cinza fosco Eu vou envelopar as partes dela que é cinza As outras aqui é preta Eu vou envelopar de preto fosco que eu trouxe também Eu trouxe na iraniana que eu vim nela, a iraniana tá ali E aí peduema? Beleza, meu irmão Aí, tá as outras nave aqui, ó Da galera aqui do estreito, o Matheus tá ali Parece vindo do sertão se escondendo E é isso aí galera, bora lá Vou começar pelo paralama Aí também tem uma tinta Aí, tu trouxe o que? Preto fosco ou foi? Preto brilhante? Preto brilhante Ele trouxe uma tinta spray preto brilhoso pra nós pintar as caras É que não soube adesivo não, Adivide, que o tanque é o maior O Irã é o otário da cabeça de jumento Ei, Irã, cabeção Aí, ó, envelopadorzão, Irãzão Na cabeça de uma foda Eu acho que eu vou abrir uma compra pra medir E Irãzão De customização E Irãzão O que foi que o Tomate falou pra laranja? Falou assim Matheus, segura no... Olha aí, mano O João fala isso aqui, ó Mãe Trouxe, foi o que o Tomate falou Olha, ele tira o cordão do adesivo todinho Esse menino, Fernando Aí ele deixa cair bem no chão, essa desvião não vai tomar, não Aí ele vai levar uma esquibada feia E de travessa que ele vai correr em capa Bora, eu deixo, deixa pra ver Bota essa coisinha aí no YouTube Deixa eu pegar mil, mil Não, moço Mil seguidores Dizendo aqui na culaca e sabe em mapa o bagaço que tá Esse é o Pedro, o que você acha disso aí? Esse aí vai dar um chão Apaga, galera Gastando um metro aí, ó Despedição Olha o que isso aí, todo enrugado É, Matheus, já é sério, pô Daí não é dado não, pô Ele não pode... Eu vim... Isso aí não tem aqui, não É difícil encontrar desse mesmo modelo Aí se aí não der pra envelopar a moto vai ficar tipo... Seu Pedro, mas o que é que esse menino merece? Dá um ótimo pra esse cara, o que é que é o 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 que é doendo, rapaz É porque disse que ia botar dois de protes, sabe? Então, Raim Maginal, mas que para muitos não vale um real Raim Elite não, não desconfio O que o que é o que não fizeram ali na compra ele teria O que é que o que é 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 do karma Até hoje aquele ta tentando Mas eu gosto Ele... Vai... Ó, vai valendo Ele vai acabar com esse... Esse adesivo irha aí ó E não vai conseguir Vira aí Pra ser ali Alguma pessoa daqui fez a imagear na palestra A imagem da pessoa Oi amor Oi amor Vou fazer uns 10 adezinhos pra mim vender E ai meu filho, vê que as coisas estão no dia antes Ela não pode estar... Tem que ser muito ladrão na aula Depois de 6 horas Eu não estava bem nao Porque eu perdi cara e estava puxando para um lado Esse aqui é o Fubica Ai que delícia E aí tu trouxe adesivo? Eu trouxe uns ali Que está lá dentro Só que os que eu faço... Ah porque a moto não está aqui Eu te mostro que está fazendo um baú Entregando a mão Diga o like e a empresa no canal Esse cinza aqui é tipo um cinza... É cinza fosco Só que ele é mais claro do que o cinza da moto Mas acho que não tem nada não Porque no documento da moto só está cinza Ai agora vamos envelopar o tanque O Matheus está terminando o paralama que está ali Aí essa parte aqui eu fiz assim sem gravar Porque eu estou... Eu envelopei sozinho E não tinha como eu filmar e envelopar ao mesmo tempo Aí o tanque eu vou esperar os meninos chegar para ajudar a envelopar Aí vamos filmar aí na hora que estiver envelopando o tanque Aí eu envelopei aqui de preto fosco Dar um salve para o meu parceiro Júnior aí Que estava aqui com a Ambroise aí Ambroise 160 É nóis mano, tamo junto Que ele também está me seguindo aí no canal Um salve para ele Agora nós vamos começar a... Vai envelopar o tanque Já envelopei aí as partes cinza Eu envelopei também a rabeta de preto fosco Agora eu vou passar a tinta preta Aí eu vou pintar do jeito que está aí ó Eu não vou nem passar fita crepe nos pneus Porque já é o preto mesmo Aí não tem nada não Eu vou pintar do jeito que está aí Só vou tirar a poeira das calhas E o vídeo não ficou assim muito bom Porque os meninos tiveram que sair Aí eu tive que envelopar a moto Com as partes dela só E não tinha como eu filmar E também o vídeo galera Não é de tutorial É só mesmo para mostrar Personalizando a moto do meu irmão Quando você for pintar com tinta spray Você vai fazer mais ou menos assim Aí o jeito que eu faço Que eu acho que é bom Não sei se tem outras pessoas Que fazem de outro jeito Mas o jeito que eu faço É isso aqui ó Eu vou indo ó Aí eu pinto geralmente também o pneu Quando eu pinto assim ó Que aí o pneu fica como se fosse novo Ó Ó Desse jeito aqui ó Se ligou galera? Olha aí galera Já concluí o serviço Não ficou um trabalho assim 100% profissional Mas eu estou me aprimorando Eu gostei Eu gostei um pouquinho né Vou procurar me aperfeiçoar mais A questão de envelopar Vocês estão vendo aí Como é que ficou o serviço aí Deixa eu levar Deixa eu filmar aqui do outro lado Olha aí como é que ficou a fanzinha Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Um abração a todo mundo É Deixe seu like aí no vídeo Para fortalecer Se possível Quem não for inscrito Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Para receber notificação de vídeo novo Quando eu for no canal Eu já agradeço muito E é isso aí galera Abração a todo mundo Falou